Flamengo, então a distância aí é muito grande, acho que o Vasco poderá comemorar um ano sem perder em São Januário Tudo pronto então, vai autorizar o Carlos Manuel Calheiros, aqui em São Januário, vai começar a partida Vasco e Cabo Frio, décima pela última rodada, o primeiro turno do Campeonato Carioca, saída do Cabo Frio, tá valendo o começo do jogo Bora tocar na comisael Já partiu pra cima da marcação, aí o passo foi errado Nasa se antecipou, acabou roubando pelo Vasco Viola, vai recuado o Viola, volta por trás em cima dele Primeiros movimentos de Vasco e Cabo Frio Paulo Miranda Na direita é o Vasco, olha o cruzamento, é bom, tentativa era com o Viola Melhor pra zaga do Cabo Frio, cortando, afastando A briga pela posse de bola, melhor pro Cabo Frio, tenta partir a velocidade O Gabriel já disparou, pediu o lançamento, bola pra ele Aí chegou o Henrique com tudo que tinha direito, cortou, mesmo assim a sobra é do Cabo Frio com o André Biquinho Tocando com o Pachola Reginaldo Bola era pro Gabriel Felipe, olha só o lançamento é sempre pra corrida do Romário, já disparou Conseguiu chegar na bola, tá no mano a mano na marcação Boca mais atrás com o Gilberto, hoje o Gilberto aparecendo na lateral esquerda do Vasco Faz o lançamento Bola com muita força pro Romário Pachola Paulo Miranda veio na marcação, o Arthur diz que tá valendo, hein Paulo Miranda que já marcou dois gols nesse campeonato carioca Amaral Bola era pro Paulo Miranda Melhor pro Cabo Frio Olha só, quase se complicando ali o Zé Carlos Reginaldo Pachola 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 André Biquinho Jogador que já teve passagem pelo Bangu Com o André Biquinho, número 11, do Cabo Frio Reginaldo Passamento é bom pro Isael Partiu pra cima da marcação Ganhou do Gilberto Gilberto da Duro Conseguiu roubar Pedrinho Pedrinho que aos poucos tá voltando aquela velha forma, né Todo mundo acreditava realmente no Pedrinho E tá aí o Pedrinho Ele foi o destaque na partida contra o Fluminense Participou dos dois gols e ainda fez um contra o América Tá voltando a ser aquele Pedrinho Que pode de uma hora pra outra ser convocado aí pra seleção brasileira Olha o Cabo Frio descendo pela esquerda Marcação é do Odivan Pachola invadiu a grande área Tocou pro meio Henrique falhou Aí conseguiu tocar de cabeça Sobra do Cabo Frio Flavinho Em cima do Elton Aí a repetição do lance A tranquilidade do Elton A bola foi no meio do gol Em cima dele Primeiros três minutos de partida Zero a zero Vasco e Cabo Frio Viola Caindo pela direita Traindo a marcação do Zé Carlos Paulo Miranda Tem o Amaral como opção pelo meio Prefere o lançamento pro Pedrinho Dentro da área Fez a proteção O jogador do Cabo Frio Ganhou o tiro de meta Jogou bastante movimentado nesse início, hein, Telmo? É, o jogo começou bem O Cabo Frio surpreendendo, né Tentando procurar o ataque Inclusive Foi do Cabo Frio O primeiro chute a gol Aquele chute é do Flavinho De longa distância É a posição muito ruim do Enio, hein Bateu na bola Direto pra fora Lateral pro Vasco Palmo Miranda Aliás, Amaral, hein Vem pela direita Olha o Amaral do fundo Ganhou o escanteio Escanteio pela direita Que favorece o Vasco Vai o Pedrinho pra cobrança Já tem o Gilberto dentro da grande área Romário, Viola Também o Henrique descendo Onde vão os dois zagueiros dentro da área Quatro minutos e meio Tá aí no detalhe o Pedrinho Cobrança fechada O goleiro não saiu Melhor pro Zé Carlos Afastando de cabeça Paulo Miranda Bonita jogada, hein Aí o lançamento que foi errado André Bequinho Pé na direita Quem sabe o Nasa, hein Tocca em cabeça Bora, chega pro Isael Gilberto Gilberto vem na marcação em cima dele O passe Errado O Vasco pressiona na marcação No campo de ataque Felipe Henrique Paulo Miranda Pedrinho Só lateral pro Vasco Palmo Miranda E a primeira orientação do técnico Abel Braga Pedindo para que o Amaral Camisa número 5 Se aproxime Chegue mais Pressione mais no ataque Aí vem pela direita De novo o Vasco Teve vibração aqui Na torcida do Vasco Olha o cruzamento Fechada Era pro Romário Aí a falta que favorece A equipe do Cabo Frio Chegamos a quase 6 minutos É, e o Zata faz 1x0 pro Bangu Em Moça Bonita Por isso a vibração do torcedor do Vasco Olha o lançamento Em profundidade Você tá vendo aí Bangu 1x0 em cima do Flamengo Resultado surpreendente O Flamengo precisa vencer De qualquer maneira Precisa vencer de qualquer maneira O Flamengo Pra ainda ter chances De conquistar o título Da Taça Guanabara Viola Falta em cima dele E o Friburguense faz 1x0 Em cima do Americano Friburguense que tá lutando aí Pra não cair, né O Flamengo está lutando Pra disputar o segundo turno Faz 1x0 O resultado é importante Em cima do Americano Que já tá classificado Pro segundo turno do campeonato Felipe Masa Tem espaço à sua frente o Nas Vai caminhando O Gilberto já partiu O lançamento é pra ele Lindo lançamento O Gilberto dentro da área Tentou o cruzamento Ganhou O escanteio O árbitro está dizendo Que a bola já tinha saído Tiro de meta Premier Esportes No campeonato carioca Banco Real Construindo um banco Cada vez melhor Para você Ele acabou marcando O impedimento O árbitro Carlos Manuel Caneiros Do lance do Gilberto Ali que partiu Aliás foi um lançamento Maravilhoso pra ele Primeira boa chegada Do Vasco Pachola Flavinho Pelominho Rolou na frente Olha o Cabo Frio Chegando o lançamento Era pro André Biquinho Primeiro Nasa Isael bateu de longe Elton Espalmou pra frente André Biquinho Tentou Elton Saiu de novo É dele Assustou agora O goleiro do Vasco Olha só Que bomba Parecia o Nelinho Canhão Que jogou no cruzeiro Na seleção brasileira Que chute do Isael Um chute Muito bem desferido E o Elton Tava atento no lance Não poderia sair O primeiro gol Do Cabo Frio É verdade Ele teve dificuldades Realmente o goleiro do Vasco Espalmou pra frente Foi uma pancada Do Isael Oito minutos e meio Desse primeiro tempo Se acompanhando o jogo Do Vasco Com o Cabo Frio Mas você também Vai ficar sabendo De todos os resultados Resultados dessa rodada Do Campeonato Carioca Saindo o gol A gente vai informar pra você Claro É sempre importante Você tá sabendo Principalmente Os jogos do Flamengo E do Botafogo Isso é uma importância Pro Vasco Olha o Felipe Rolou pro Gilberto Tá dentro da área O cruzamento rasteiro Pode sair o gol Houve um desvio Na hora H E aí o Tóquio no braço do Viola Ali dentro da área Vem o Cabo Frio De qualquer maneira De qualquer maneira Ainda não é o resultado O Flamengo quer Pra continuar Ainda com esperança De conquistar Tem que vencer o Flamengo Cobrança do Isael Fogou lá dentro Afastou foi o Viola Tava ali dentro da área Pra ajudar A defesa do Vasco Sobra é do André Biquinho Tem o Isael Aberto pela direita Pedindo bola Em condição legal André Biquinho Puxou pro meio No pé esquerdo Aí bateu o Fraquinho Chegamos a 10 minutos Nesse primeiro tempo Telmo Zanini Você acredita Numa possibilidade Até de um dinheiro extra Uma grana a mais Homem da Mara Essas coisas do futebol carioca Você acredita nisso Telmo? Não dá pra duvidar De nada no futebol Mas acho que não é o caso De jogo de hoje O Cabo Frio Está se empenhando Porque tem muitos Jogadores jovens Que querem mostrar Futebol Alguns deles Até pensando Que um dia Podem jogar No próprio Vasco Da Gama Agora O Cabo Frio Acho que está Muito bem organizado Nesse início de partida E acho que dá mais trabalho Ao Vasco Do que os seus jogadores Podiam imaginar Mas acho que isso É apenas o começo Vamos ver se ele Suporta esse ritmo Na primeira meia hora De jogo Não creio O Vasco aqui Não está se encontrando Está a uma certa distância Vamos dizer Entre o Romário E o Viola Do Pedrinho E do Felipe Então a bola A bola ainda não tem Chegado ao ataque O Vasco Não conseguiu ainda Fazer nenhuma jogada Produtiva no seu ataque Gabriel Chegou na bola O Henrique Lance normal Sai jogando pelo Vasco Nasa Felipe Romário Toca de primeira com o Amaral Paulo Miranda Já partiu pela direita O passe para ele Viola fica mais no meio Amaral partiu Pedindo lançamento Bola era para o Romário Ali dentro da área Melhor para o Cabo Frio Pedrinho insistiu no lance Caiu Ficou pedindo a falta O Atro Estava afastado do lance Não marcou nada Foi falta no Pedrinho Mandou seguir o Carlos Manuel Calheiros Pachola Vem o Felipe na marcação Pachola girou bem o corpo Achou o espaço A bola chega na esquerda Gabriel pedindo do outro lado Está livre de marcação Lançamento errado Henrique afastou Israel Marcos Tente Viola chegou Batendo para frente De qualquer maneira Poderia dar certo Ali para o Vasco Acabou não dando certo Mesmo assim A sobra do Odivan Vamos ver aí O Paulo Miranda Bola mais uma vez Não chegou para o Romário Quase 13 minutos Desse primeiro tempo 0 a 0 Vasco e Cabo Frio Baca na falta Em cima do André Biquinho Israel Nasa apertando a marcação Escorregou o jogador Do Cabo Frio Deu certo Nasa recuperou Tocou no meio Para o Romário Partiu para cima Dominou Está dentro da área Pode marcar Bateu Gol É do Vasco Romário Marcando Num lindo gol Na fugida do Nasa Pela esquerda Romário dominou Ele é mortal Quando o Pate para cima Da marcação Olha só Ele com o Zé Carlos Batendo no canto direito Romário Marcando seu décimo primeiro gol No campeonato carioca Artilheiro Romário Fazendo 1 para o Vasco Marca de 13 minutos Desse primeiro tempo 0 para o Cabo Frio Demos anilio O Alexandre errou Foi tentar sair jogando Perdeu para o Nasa Que foi muito feliz No passo O passo do Nasa Excelente Lançou o Romário E aí mano a mano Ele sozinho Enquanto o zagueiro Tocou com a maestria De sempre Com categoria cruzada O décimo primeiro gol Dele no campeonato Olha o Paulo Miranda Vem cruzamento Era para o Viola Bola passou Romário aproveitou Bateu em cima Do goleiro Salvou agora o N O goleiro do Cabo Frio Que seria o segundo gol dele Está impossível Romário E por causa da tomada De bola e do passe Para o Romário O Nasa acabou ganhando Um abraço especial Do artilheiro Do campeonato carioca Romário Com 11 gols Que agora amplia Não só o saldo De gols do Vasco Mas também O número de gols Pro Vasco da Gama Marca o seu 26º gol Na competição Melhor ataque Da Taça Guanabara É verdade Agora saldo De 22 gols Tem o Vasco Nasa Viola Bola escapuliu Mesmo assim Vem o Paulo Miranda Para o Viola E conseguiu o gol Antes dos primeiros 15 minutos O Vasco Já é um Um grande feito Aí realmente Para furar Essa retranca Do Cabo Frio Se bem que não Estava na retranca Olha o cruzamento Paula passou Pelo Pedrinho Vem Romário Perdeu a bola Na entrada da área Do Israel Bonita jogada Do Teti Gabriel fica pedindo Aberto pela direita E aí o passe Errado para ele Premiere Esportes No campeonato carioca Novo motor Fire 1.3 16 válvulas Da Fiat Com tecnologia Da Fórmula 1 Quase 16 minutos Nesse primeiro tempo 1 a 0 Vasco Gol dele Romário Felipe O passe foi errado Em André Biquinho Tem o Gabriel Na frente Bem André Biquinho Aí o passe foi muito mais Que o Nasa Tranquilo Já evitou a marcação Do Gabriel Tranquilo Gilberto Amaral Pedrinho Bonita jogada Do Pedrinho Botou na frente Partiu Bola dominada Tocou com o Viola Tentou a devolução Para o Pedrinho Bola não chegou Melhor para o Pachola Ele com o Pedrinho Na marcação Vamos ver o que o Pachola Vai arrumar Cabo Freio Conseguiu sair jogando Clavinho Tete Israel A marcação foi do Gilberto Lançamento era para o Gabriel Sempre caindo pela direita E o Nasa Mais uma vez Se antecipou E cortou Lembrando para você Que em Moça Bonita Um para o Flamengo Um para o Bangu Reginaldo Faca mais atrás Pachola Bonita jogada André Biquinho Quando foi girar O Nasa já estava em cima dele Cortou Vem o Vasco na velocidade Tentando partir No contra-ataque Bonita jogada Henrique Para o Romário Aí o passo foi Não foi bom Ali para o Viola Pachola Marcos Zé Carlos Israel Chegamos agora A 18 minutos Nesse primeiro tempo Aqui em São Januário Aí o toque do Adivan Foi para trás E o Elton vai sair Tranquilo Lembrando que o Flamengo Está empatando com o Bangu E Moça Bonita Um para um É tudo que o torcedor Do Vasco quer Acho que o mais Que o torcedor do Vasco Quer é que o time Jogue bem Aqui em São Januário Porque o Vasco Jogando bem Não precisa se preocupar Com o resultado Dos outros Adversários E o Vasco Melhorou bastante Depois do gol É lógico Que o Cabo Frio Como você bem falou Lucas Não joga na retranca Joga e deixa jogar E surpreende Pelo bom toque de bola Gilberto Olha o cruzamento Bola pingou Na grande área Afastou o primeiro Ali o Alexandre E não está descartada É claro A possibilidade De uma goleada Hoje aqui Do Vasco Em cima do Cabo Frio O que seria ótimo No saldo de gols Para o Vasco Reginaldo Tete Tem o André Biquinho Do outro lado Gabriel pedindo Pela direita Bola tocada Com o Tete Gabriel está dentro Da área O lançamento é para ele Olha só Que puxada Ali do Gabriel Você está revendo o lance Deu para assustar Não foi a toa O jogador Gabriel é um desses Jogadores Joguens Que lógico Quero aparecer Para ser contratado Pelos times Chamados times grandes Falta em cima do Romário Cobrança do próprio Romário 1 a 0 Vasco Gol dele A cobrança foi Muito ruim Do Romário O que ele quis fazer Não deu para entender Gabriel partiu para cima Da marcação E aí o próprio Romário Foi ajudar a defesa Olha só O baixinho E a falta Em cima dele Chegou o Gabriel Com tudo Olha só Para parar a jogada Falta por trás Em cima do Romário Torceda gostou Porque o Romário Cobrou uma falta Ele se sentiu culpado Claro no lance Partiu para cima Para recuperar A posse de bola Está com muito crédito Com a torcida Romário Não é? Não poderia ser diferente É E vai conquistando Torcedor É por pequenas jogadas Pequenas ações Como essa Porque no marcar gols Todo mundo espera Que ele marque agora Errar uma cobrança de falta Um passe No caso Correr atrás Vir recuperar a bola Isso que é diferente Que mostrou Que está integrado Na partida Está querendo vencer Está querendo Garantir já Essa vitória Olha o Viola Partiu pela esquerda Está querendo o seu gol Também o Viola Hoje É importante Até para Sustentação E até para Confirmação do Viola Na equipe do Vasco Ele que está tendo A sua oportunidade Porque o Edmundo Não está jogando Mas o Viola Que é um lugar Também nesse time Olha o Flavinho Lançamento do outro lado Na ponta esquerda Para o André Biquem A bola correu demais É só lateral Paulo Miranda Gilberto Olha só como tem espaço Gilberto Agora está mais pelo meio Quem abriu o jogo Aqui na esquerda Foi o Pedrinho E recebeu Aí o Pedrinho Parte com a bola dominada Encarna a marcação Tem pouco espaço Ali no fundo do campo E o Atro Está marcando a falta Que favorece o Vasco Lucas Você dizia Sobre o crédito Do Romário Com a torcida vascaína Ao todo São 26 créditos 26 gols Que o Romário Já marcou Só na temporada 2000 Incluindo aí amistosos Mundial de clubes Torneio Rio São Paulo Copa do Brasil E também O Campeonato Carioca É verdade Está aí o cruzamento Olha o gol Gol É do Vasco O divã de cabeça Se antecipando Aos 22 minutos Está aí a repetição Cobrança de falta O divã Estava lá Na primeira trave Se antecipou Meteu a cabeça Na bola Faz 2 a 0 Vasco Agora Está muito mais tranquilo O torcedor Com esses 2 a 0 O divã Uma bola parada Ali Um lance de bola parada Telmo Zanini O Vasco Já estava Se acertando Desde o primeiro gol Depois que fez 1 a 0 Já estava melhorando Criando aí Oportunidades E essa foi o tipo Da jogada Ensaiada Ou combinada Que deu certo Daí a vibração Do Paulo Miranda Porque ele bateu A falta exatamente No lugar Que estava programado O divã Veio de trás Com segurança Foi para a chamada Primeira trave E a bola foi lá A feição Para que ele cabeceasse Um belo gol 2 a 0 Vasco fica com mais tranquilidade ainda É difícil Que não chegue A uma goleada Sobre o bom time Do Cabo Frio Bom do toque de bola Mas Fraquinho na defesa Tentando jogar de igual Para igual Olha ali Tentando buscar O seu gol também E por isso Deixando espaços No seu sistema defensivo Foi o 27º gol Do Vasco Do campeonato estadual Aumenta o saldo Vai a 23 gols de saldo Põe 5 de vantagem Em relação ao Flamengo E o Odivan Marca o segundo dele Na competição Aí a saída do Elton É o que é mais interessante Aliás o Telmo Chamou muito bem a atenção É que realmente O Cabo Frio Ele não está se fechando Não é jogo de um time só não É um jogo aberto O Cabo Frio também Parte para cima E por isso O Vasco tem espaços Olha o Viola Pena a direita Leva no fundo Vai tentar o cruzamento Pé esquerda na bola Toca com o Pedrinho Pelo meio Adiantou demais Pachola É comum a gente ver Nesses jogos De times grandes Contra pequenos Principalmente Na casa do time grande É comum a gente ver O time jogando Até com uns 11 jogadores Na defesa Agora o Cabo Frio Tem dois Que não descem nunca Que são o Gabriel E o André E o Tete Que também está quase sempre Lá na frente Então O sistema defensivo Não é tão forte O Vasco É lógico O jogo fica mais aberto Os jogadores Mais distribuídos Pelo campo todo E o Vasco Vai encontrar facilidades Para chegar ao gol Cobrança do Felipe Acabou não conseguindo O Cabo Frio É isso Ele joga para o ataque Também Então ele Não se fecha Todo na defesa E consegue suas ações No ataque Já teve o chute Do Isael O Elton fez uma boa defesa Aquela bicicleta Do Gabriel E agora esse chute Perigosíssimo Do Reginaldo Felipe Bola era para o Pedrinho Falta marcada Que favorece o Cabo Frio Tenta partir da velocidade Tem pé Pessa o Cabo Frio Vai perdendo por 2 a 0 Olha o lançamento Para o Gabriel Partindo pela direita André Biquinho Do outro lado Ele foi para o drible Pegar para o Henrique Lucas Flávio Saber aqui do técnico Moisés A equipe mostra Até um bom toque de bola Chega com perigo Ao gol do Vasco Mas me parece Que o problema Está aqui atrás Não é Moisés É a impressão Que dá E nós conseguimos Chegar lá A equipe toca bem a bola Eles chegaram Duas vezes aqui E fizeram dois gols Quer dizer São jogadores E eles não perdoam Como é que se faz Para corrigir isso Não A marcação tem que dar Nós estamos jogando Com um elemento Na sobra E realmente Isso não está surtindo Efeito Tomamos o primeiro gol A bola Nós estávamos de posse Da bola E a defesa Estava desatenta Estava aberta E o segundo gol Não é uma bola parada São falhas Que não podem ocorrer No futebol Lucas É nesse ponto É nesse ponto Moisés tem toda a razão Porque foram dois gols Vamos dizer assim Atípicos E o segundo gol De bola parada Uma cobrança de falta O Botafogo O Botafogo Está bem pedido Premier esportes No campeonato carioca Raider Tem sempre um Raider Que é a cara Do seu pé Ótimo toque Traje até aqui Do Carlos Manuel Calheiros Acompanhando de cima As jogadas Todas as marcações Dele Corretas Salvo uma falta Lina lateral Cometida no Pedrinho No restante Ele está Corretíssimo Barreira sendo formada Com três jogadores Bola rolada no meio Para o Felipe Pode bater para o gol Preferiu o passe Para o Romário Ficou sem ângulo Para bater Rolou na direita O cruzamento Bola com muita força Mesmo assim A sobra é do Odivan Do outro lado Aí o Odivan Mandou para a área De novo Balãozinho para um lado Balãozinho para o outro Bola sobra Com o Paulo Miranda A bola passou Pelo Pachola Olha só o Pedrinho Recebendo Está dentro da área Rolou Mais para o meio Henrique dominou Dois jogadores Em cima dele O Henrique não quer saber Ele parte ali Realmente para o ataque E fica o Nasa Sempre ali na sobra Para fazer a cobertura Ali do Henrique Que sai muito para o ataque Por sinal Uma grande atuação Do Nasa até aqui Perfeito Nessa hora Que ele é o último homem Ali que ele tem que Como nesse lance Que ele tem que dar A cobertura Aos avanços dos zagueiros E o autor do passe Para o primeiro gol Da partida Para o gol do Romário É isso aí O cartão amarelo Para o Felipe Primeiro do jogo Felipe Camisa número 6 Do Vasco Chegamos agora A 30 minutos Desse primeiro tempo 2 a 0 Vasco Foi um do Romário Aos 13 Outro do Odivan Aos 22 Reginaldo Pachola Tete André Biquinho Se livrou bem da marcação Partiu com ela dominada Olha o André Biquinho Tocou com o Gabriel André Biquinho Está dando trabalho A defesa do Vasco Rolou mais atrás Flavinho bateu muito mal O sítio do Flavinho Foi horroroso Tem o Vasco De novo Pedrinho Reginaldo na marcação Pedrinho já deixou Para trás o Reginaldo Ainda o Pedrinho Tem muita habilidade Tem esquerdo na bola Rolou com o Paulo Miranda Tem o Pedrinho De novo com uma opção Pelo meio Ele prefere Ele o Pedrinho Dominou Olha só que drible Do Pedrinho Caiu O árbitro estava muito perto Não marcou nada O Pedrinho ficou muito irritado No lance Achou que houve alguma coisa Telmo? Não, falta não foi O jogador foi na bola Mas dá a impressão Que ele bate com a mão Na bola O momento em que Caiu o Reginaldo Realmente tem a impressão De que ele tocou Com a mão na bola Até deu uma ajeitadinha Na bola ali Agora ele não fez a falta Ele foi na bola Puxou a bola O Pedrinho se projetava Aí tropeçou na perna dele Mas não houve a falta Agora depois Talvez a torcida Até tenha reclamado É disso De ele ter Posto a mão na bola Tá caído ali o Pedrinho E é claro Sempre que o Pedrinho cai É um motivo de preocupação Tomara que não tenha acontecido Nada demais com o Pedrinho O Áfrio já solicitou a marca ali Para entrar no gramado Para retirar o Pedrinho Mas me parece que é Tornozelo Alguma coisa assim no Pedrinho A distância parece mesmo Lucas Tornozelo Mas ele se levanta Vai sair Na maca Porque o árbitro já fez o pedido Da entrada da maca Ele vai saindo Sentado Sem demonstrar muita dor Tornozelo direito Ele leva as mãos Inclusive amanhã Tem convocação Da seleção brasileira Do técnico Vanderlei Luxemburgo Claro que o Pedrinho Acha até difícil Ele ser lembrado Nesse momento Porque o Vanderlei Luxemburgo Tá com o grupo Vamos dizer assim Praticamente fechado Formado Para essas eliminatórias Para a partida contra o Equador Mas o Pedrinho Tá querendo ser lembrado Pelo Vanderlei Luxemburgo Isael Olha o chute Mais uma vez O chute de longe Houve o desvio É esse canteio Que favorece o Cabo Freio Pedrinho já vai voltar É por isso que a torcida do Vasco Aplaudiu O árbitro não autorizou A volta do Pedrinho Continua ali na beira do gramado Olha o cruzamento Fechado Pedrinho abre os braços Pede para voltar O árbitro não viu Continua o Cabo Freio Com a posse de bola Torcedor reclama Agora sim ele viu Mandou o Pedrinho voltar Mais a Elva em cruzamento O Divan afastando Era o Paulo Miranda Que estava ali Reginaldo Passamento para dentro da área Buscando o André Biquinho Corte de cabeça do Gilberto Vem Felipe Felipe é outro Que faz tempo que ele não é lembrado Pelo Vanderlei do Xamburgo Mas também ele está Querendo aí uma convocação Para a seleção brasileira Quer ser convocado Acho que é mais fácil É mais fácil até ele ser convocado No meio de campo A lateral esquerda está polvoada É, está muito E muita gente boa Na lateral esquerda E o Felipe é um excelente jogador Extraordinário jogador E pode realmente jogar No meio de campo Da seleção brasileira Romário Olha só Mais um contra-ataque Do Vasco Uma tentativa de contra-ataque Não deu certo Vem o Cabo Frio Israel André Biquinho Pedindo o pé na direita Tente Pachola Tente Isael Marcação à distância Do Felipe Vai tocando bola No campo de ataque O Cabo Frio O Vasco está aí Com 2 a 0 Está tranquilo Claro que uma goleada Seria até Muito bom para o Vasco Por causa do saldo de gols Mas Já está cumprindo O papel do Vasco 2 a 0 Olha só Lançamento Dentro da área Era para o Gabriel Bora não chegou Israel Chegamos a 35 minutos e meio Partiu para cima da marcação Ganhou o cruzamento Henrique Não quis saber Deu um chutão para a lateral Premier Esportes No Campeonato Carioca Terra A internet mais sua Do que nunca A internet mais sua do que nunca Tentou mais um drible Tentou mais um drible Prendeu demais Ficou difícil Foi desarmado Felipe Olha só o Vasco no contra-ataque Tem espaço Felipe Ainda ele Já passou pelo seu marcador Felipe Aí não teve pernas Não teve pernas para chegar Adiantou demais Foi muito individualista Agora o Felipe Gabriel André Biquinho pedindo Lançamento é para ele Tocou de cabeça Jogo muito corrido Até aqui O Cabo Frio Continua insistindo no ataque O Gabriel é muito habilidoso André Biquinho também Dando trabalho A defesa do Vasco A defesa do Vasco Não tem um jogo fácil não E é curioso O Cabo Frio Chutou mais vezes Tem mais conclusões Do que o time do Vasco Agora Como bem disse O Moisés Bom técnico Por sinal Armou um belo esquema Para o seu time O Vasco Tem jogadores Que não perdoam É jogadores que definem Jogadores que fazem Realmente a diferença Pedrinho Olha o lançamento É para o Viola Correu Tocou de cabeça Botou na frente Melhor para o Cabo Frio Com o Marcos Romário vai correndo Atrás da bola Chegou Lá pela direita Paulo Miranda Felipe Pedrinho Amaral Pode arriscar de longe Bateu de muito longe O Amaral Só tirou de meta Bom Para a festa vascaína Ser completa Só falta Depois do título Sul-americano De basquete Confirmar a vitória E ficar um ano Sem perder Um ano invicto Em São Januário Só falta o Amaral Marcar um gol Aí a festa Seria total Aí a festa total Não precisa mais nada Chegamos a 38 Desse primeiro tempo 2 a 0 Vasco Romário Marcando seu décimo Primeiro gol E o Odivan Felipe Henrique Pedrinho recebendo pelo meio Com a inversão do jogo Para o Nasa Tem espaço A sua frente Com Gilberto Aberto pela esquerda Nasa Adiantou demais O suficiente Para o Reginaldo Chegar e cortar Isael André Biquinho Falta do Amaral Reginaldo Tete Para o André Biquinho Henrique tocou Com o braço na bola O Arthur mandou seguir Diz que foi vantagem Do Cabo Frio Toca de cabeça André Biquinho Está marcada a falta Que favorece o Cabo Frio Pode levar perigo Lá vai o Isael Que já mostrou Número 2 Que já mostrou Que tem um canhão No pé direito É ele quem está ajeitando Quase 39 minutos e meio Aqui em São Januário Vamos ver a barreira do Vasco Serão formada 3, 4 5 jogadores por ali Tem o Pachola também Para cobrança Pachola bate com o pé esquerdo Isael bate com o pé direito Elton já roubou a barreira ali Protegendo o canto direito Vamos ver quem vai para a cobrança Pachola passou Tocou Isael bateu Premier Esportes No Campeonato Carioca Interligue 23 São Paulo Rio de Janeiro 15% mais barato Chegamos agora a 40 minutos Primeiro tempo de jogo aqui em São Januário Lembrando que o Botafogo está vencendo O América por 1 a 0 O gol do Sérgio Manuel E o Flamengo está empatando com o Bangu O Bangu saiu na frente O Flamengo depois empatou com o Leandro Machado Nazan Pedrinho Pedrinho é muito rápido Ele já com um toque Ele já botou na frente Atirou do seu marcador E o cartão amarelo saiu aí Alexandre Camisa número 3 Zagueiro do Cabo Frio Segundo cartão amarelo da partida O primeiro para o Cabo Frio O primeiro do jogo foi para o Felipe no Vasco E agora o Alexandre Essa falta aí que você viu de novo Foi realmente no corpo do Pedrinho Para parar a jogada O Alexandre não foi tão rápido como o Pedrinho Gilberto Ótima enfiada de bola Para o Felipe De primeira Para o Pedrinho Para o Felipe Dentro da área O cruzamento Viola Ajeitou Pode fazer Salvou a zaga Olha o chute de Gilberto Em cima da zaga Outra vez o Vasco Chegando com o perigo Era a chance do terceiro gol Olha só o Viola Como matou no peito E aí foi desarmado Na hora H Pelo Marcos Estava atento no lance Cobrança já aconteceu Olha o cruzamento Levantamento para dentro da área O Divan Estava por ali Na segunda trava Ele já meteu uma de cabeça hoje Já fez um gol E o Cabo Frio Tentando partir André Biquinho Agora um lance curioso do jogo A cobrança de escanteio Que aconteceu lá do outro lado Pedrinho Viu que tinha uma outra bola Entrando em campo Ele estava ali na linha de fundo Ele tocou Na bola Jogou a outra bola para fora E continuou com a sua bola A bola do jogo dominada Impressionante Amaral Paulo Miranda Romário Sempre com o Alexandre na marcação Toca ele calcanhar Deu certo Olha só Enfiado de bola Para o Pedrinho Dominou Pé esquerdo Para fora Chegou bem o Pedrinho Olha só Como ele tentou o drible Se ele conseguisse o drible Ali em cima do Zé Carlos Ele ia ficar cara a cara Com o Enio Não conseguiu Mesmo assim Ele bateu o pé esquerdo Mas aí Pegou muito embaixo Na bola Bom lance do Pedrinho Faltou um pouquinho De sorte Só ali no final Na conclusão Mas o Vasco Joga assim A essa altura Diria para o gasto O 2x0 já está muito tranquilo Sabe que Mantendo esse ritmo Certamente fará pelo menos Mais um gol no segundo tempo Se é que não fizer ainda do primeiro E leva a partida Com tranquilidade Já Para chegar Numa excelente situação No grande jogo De domingo Que é esse jogo Que toda a torcida Do Vasco Quer ver o seu time Jogando o máximo Jogando bem E ganhando É Vai conquistando A sua nona vitória Em 10 partidas O Vasco Só empatou realmente Com o Botafogo Aliás Só o Botafogo Foi páreo até agora Para o Vasco O Fluminense fez um grande Segundo tempo Contra o Vasco Mas o Vasco Tinha feito 3x0 No primeiro tempo E realmente Só o Botafogo Que assustou Porque realmente Jogou bem Contra o Vasco Teve aliás As melhores oportunidades Contra a equipe do Vasco O Botafogo Está valendo tudo aí Teti O toque era para o Gabriel Bora de graça Com o Paulo Miranda Felipe Agora aberto Pela direita Margação do Reginaldo Em cima dele Já passou o Paulo Miranda Pedindo O Felipe preferiu Prender Prende demais Essa bola Agora sim Toca com o Paulo Miranda Felipe Amaral Pediu pelo meio Abriu os braços Lançamento é para o Viola É muito bom Gol É do Vasco É do Vasco Viola com a número 9 Marcando o terceiro gol Do Vasco no jogo Torcida grita o nome dele 44 minutos Que lançamento maravilhoso Do Felipe Aí foi só matar o peito Botar na frente Bater para o gol Na saída do Enio Três para o Vasco Zero para o Cabo Frio Telmo É o gol do artilheiro Recebeu a enfiada A bola Não foi bem dominada Mas ele levou na base da raça Na base do esforço Chutou do jeito que deu Meio de canela Meio de tornozelo Mas um gol que vale Um gol de muita vibração Do Viola Um gol que ele estava procurando É o que estava pintando também Mais um gol do Vasco Ainda nesse primeiro tempo Agora o time fica Completamente à vontade Está desenhada Mais uma goleada Para a alegria da torcida E o Vasco Se aproximando Cada vez mais Do título Desta Taça Guanabara Primeiro turno Do Campeonato Carioca De 2000 É sem dúvida Um gol que vale muito Para o Viola O primeiro gol dele Depois de 10 jogos Pelo Campeonato Estadual O terceiro na temporada E nós teremos Um minuto De acréscimo Lucas O detalhe do repórter Flávio Júnior A alcança vai ser do Isael Vai jogar lá dentro da área Vamos então até 46 Já estamos chegando Quase 46 Vai o Isael Cruzamento Vai dar para o Vasco Gilberto Vai terminar o primeiro tempo Aqui em São Januário Com 3 a 0 O Vasco Torcida comemorando Torcida fazendo uma grande festa De olho Sempre no saldo Agora o saldo do Vasco É de 24 gols Quando termina o primeiro tempo 3 a 0 O Vasco No gramado Flávio Júnior Já pegando aqui A palavra do técnico Abel Braga Depois deste primeiro tempo É que o Vasco Já coloca 3 gols De vantagem Sobre o Cabo Frio Gostou do aproveitamento Do rendimento Da equipe Abel? Tá bom O Cabo Frio Tá exigindo Tá É um time muito rápido Estão defendendo com 9 E sai rápido No contra-ataque Mas nós temos Continuado apertando Não temos outra coisa Parece ter equipe Do Cabo Frio Já já o Flávio Júnior Vai confirmar pra gente Teve sim Lucas Camisa número 8 O Flavinho Deixou o campo Para a entrada Do Cacalho Meio campo Camisa número 15 Aí portanto A única alteração Pra esse segundo tempo Acontecendo na equipe Do Cabo Frio O Cacalho entrando Com a número 15 No lugar do Flavinho Com a número 8 Lembrando que o Fluminense Tá vencendo Na rua Bariri O Alaria Por 1 a 0 1 a 0 Fluminense Gol foi do Magno Alves Tudo pronto Pro início do segundo tempo Tá valendo Começa o segundo tempo A saída do Vasco E já saindo pra frente Olha o Pedrinho O lançamento era pro Gilberto O tipo da jogada combinada Sai rápido no segundo tempo Logo na saída de bola E o Pedrinho fez o lançamento Gilberto tava impedido E mesmo assim O lançamento foi errado pra ele Você tá vendo aí no detalhe O Cacalho O 4 a 0 15 Que entrou nesse segundo tempo Vamos ver se o Moisés Ele volta pro segundo tempo Com o mesmo futebol Que mostrou no primeiro O futebol pra frente O futebol não pensando em Tomar goleado ou não Mas sim pensando em fazer gols Volta em cima do Tete Volta em cima do Tete Aí a confirmação da alteração Volta já foi cobrada Pachola A inversão pro outro lado Vem Israel Pode mandar a bomba de novo Aí foi sem direção Chegamos ao primeiro minuto Desse segundo tempo Aqui em São Januário 3 a 0 Vasco O Mário Odivan E Viola Agora também é preciso a gente Tomar cuidado com esse time Do Cabo Frio Porque com Pachola E Cacalho Em campo Não é fácil não Tá escorregado aí É É verdade Cacalho Cacalho Marcos Pra cobrar Passa o Pachola Tentou o lançamento Pra dentro da área O lançamento foi errado Melhor pro Vasco Com Gilberto Felipe já bateu De primeira pra frente Tentou o Viola Acabou a disputa Empurrando o jogador Do Cabo Frio Realmente aconteceu a falta Você tá revendo aí Como o braço direito dele Empurrando o Reginaldo Cobrança do Isael Dois minutos e meio Desse segundo tempo O lance é do Vasco Felipe Tentou o Amaral Bola Não chegou pra ele Melhor pro Cabo Frio De novo Cabo Frio Que vai sofrendo Mais uma derrota É a quinta derrota Do Cabo Frio Tem cinco empates O Cabo Frio Cinco empates E quatro derrotas Fez quatro gols E sofreu Com esses três Dezessete Sauda de menos doze O melhor com esses três Sofreu dezesseis gols Até agora O saldo de menos doze Fez quatro gols Sofreu dezesseis Saldo de menos doze Do Cabo Frio Falta em cima do Romário Botou na frente E realmente foi empurrado O Cabo Frio Com certeza Será uma das equipes Que não disputará O segundo turno Será um dos dois Rebaixados Romário Botou na frente Ajeitou Pé direito Vai fazer mais um Bateu em cima Do Enio E depois o jogador Do Cabo Frio Fez uma jogada Arriscada ali Porque o Romário Passou a frente dele E o Pachola Ele girou Conseguiu ficar Com a bola dominada Dentro da área Mas não é muito Aconselhável Você está revendo o lance Olha só como ele cortou Limpou na frente Do Alexandre Bateu em cima Do Enio Cantou o décimo segundo Gol dele no campeonato Romário Artilheiro isolado Na competição Bora Passou pelo André Biquinho Só lateral O Divan Henrique Olha só o Henrique Girando dentro da área A marcação Apertar em cima dele O Divan Amaral Fechou dois pra trás O Amaral O Amaral Ficou com a bola dominada O Arthur marcou a falta Em cima dele Essa eu não entendi Porque realmente Levava vantagem No lance E olha o América Empatando o jogo O América Empata o jogo Com o Botafogo Até agora O Vasco Vai conquistando O título Da Taça Guanabara Porque aí não tem Nem mais saldo de gols Pra pensar em nada Porque se o Flamengo Empatar com o Bangu O Botafogo Empatar com o América O Vasco Vencendo o Cabo Frio Por 3 a 0 Não tem mais conversa Não tem saldo de gols Não tem julgamento Não tem tapetão Não tem mais nada Não tem nada Olha o toque Dentro da área Gilberto tentou Romário Tentou ajeitar Era pro Pedrinho Agora chegou pro Pachola 5 minutos e meio Torcedor do Vasco Se anima ainda mais Aqui em São Januário E o placar eletrônico Aqui de São Januário Claro Sempre vai dando resultado Sempre atualizado também Mostrando agora 1 a 1 Bangu e Flamengo Placar eletrônico Aqui de São Januário Sempre pra lembrar O torcedor do Vasco Olha o Felipe Passamento pra ninguém Foi falta hein Falta dura Em cima do jogador Do Cabo Frio Olha só como o Nasa Vai com tudo E derruba Feio ali o Tete Número 10 Passamento é na direita Pro Gabriel André Biquinho Já tá dentro da área Pedindo bola Nasa na marcação Em cima dele Gabriel rolou No meio Cacalho Domilou como queria Pisou na bola Tranquilidade aí Do Vasco Saindo pro jogo Felipe Passamento é pro Pedrinho E o Arthur tá dizendo Que a bola saiu Cacalho Olha o toque pelo meio É pro Gabriel Boa bola pro Gabriel Rolou pro Tete Tá dentro da área Chega com perigo Agora o Cabo Frio Na pé direito Na bola Bateu pra fora Aí é só tiro de meta Você tá revendo o lance Mas teve espaço Agora o Tete Invadiu como quis A grande área Teve espaço Pra bater pro gol Chegamos a sete minutos e meio Desse segundo tempo Tete Tete Cacalho Gabriel Gabriel Adiantou demais Acabou perdendo o lance O Divan Paulo Miranda Aberto pela direita Passa pra ele Bate no toque Pra fugida Do Amaral Aí o domínio O Amaral Puxou pro meio O ataque do Vasco Ainda aí Ele prendeu Faz o lançamento Tem profundidade Era pro Romário Antecipação do Alexandre O Zé Carlos Que tava ali O Carlos Que é o capitão do time Mandou seguir agora O Carlos Manuel Calheiros O Tete botou na frente O Nasa chegou ali Calçando o jogador Do Cabo Frio O Atro tava muito perto Diz que não houve nada Que o jogador se atirou O Divan Felipe Pedrinho Gilberto Pedrinho Tá aqui pra trás Amaral tentou O impedimento já marcado No ataque do Vasco Premier Esportes No Campeonato Carioca Banco Real Construindo um banco Cada vez melhor Para você Marcos Vem o Cabo Frio Que vai perdendo Por 3 a 0 Botafogo 1 a 1 Com o América Bangu 1 a 1 Com o Flamengo Campeonato Carioca Penúltima rodada Rodada que pode Dar o título Por antecipação Ao Vasco Olha o Tete Retou o drible Na entrada da área Foi desarmado Viola Vem o Romário pedindo Se apresentou o Romário Ele preferiu a inversão Do outro lado O passo foi muito mais Para o Isael Já tocou Já partiu na velocidade O Cabo Frio Vem André Biquinho Pela esquerda Tem o Isael Do outro lado Pela direita André Biquinho Partiu Pé direito Lançamento errado Para o Gabriel Saindo do Elton Gilberto Pedrinho Pedrinho Tem muita velocidade Tocou Tocou mal Olhar para o Alexandre Lembrando que hoje O Vasco não tem O Júnior Baiano Foi suspenso Por ter sido expulso Contra o América Aliás foi multado Pela diretoria do Vasco O Alexandre Torre Está confundido O mesmo acontece Com o Mauro Galvão Aliás o Mauro Galvão Que pode até estar No jogo contra o Flamengo Mas hoje Não tinha condições Agora o Júnior Baiano É uma vantagem Ter o Júnior Baiano É ruim quando ele está em campo Apesar do gol Que ele fez no América Mas ele continua Sendo o mesmo Desmiolado De outro tempo Olha o Henrique Vai bem ali Na cobertura O Henrique Aliás eu queria saber A opinião do Thelmo Zanini Sobre o Henrique Que entrou aí Claro ele não vai ter Vaga nesse time Porque tem vários Grandes zagueiros A equipe do Vasco Mas está gostando Da atuação do Henrique Está bem Está firme É um zagueiro Que não brinca em serviço Um jogador muito sério Tem futuro Lançamento Para o Pachola Não dominou Estava dentro da área Se dominasse Ele ia ficar ali Com condições De fazer o cruzamento Olha só o lançamento Em profundidade Para ele A bola escapou Paulo Miranda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase 12 minutos Paulo Miranda Se atrapalhou Agora com o ato Da partida Carlos Manuel É o Calheiros Felipe Olha o Pedrinho Dominou Tocou na frente É para o Viola Está dentro da área Estava sendo desarmado Toma de costas Para a marcação Não conseguiu girar O Viola Cacalho Tete Melhor para o Vasco De novo Paulo Miranda Pedrinho Felipe Pedrinho já se deslocou Pediu o lançamento O lançamento do Felipe Foi muito bom para o Viola No terceiro gol do Vasco Agora ele errou o lançamento Mas de qualquer maneira O Felipe quando está ali Na intermediária Levanta a cabeça É um perigo Porque ele sabe Como ninguém Fazer um lançamento E deixar o atacante Na cara do gol Vem o Tete Israel Nasa vem na marcação Mais uma falta do Nasa Aliás a característica do Nasa Ele não perde a viagem Se ele não fica com a bola Ele faz a falta Pachola Olha só o chute Bola à direita Entrou dentro da área Agora Equipe do Cabo Frio Dança perigoso E faz o segundo gol O Flamengo 2 a 1 Em cima do Bangu O gol foi de pênalti Do Atifson Aí o resultado Para você 2 para o Flamengo 1 para o Bangu Em Moça Bonita Com esse resultado Voltam as esperanças Do Flamengo Mas vai ter ainda Um tribunal aí Para tentar os pontos Contra o Cabo Frio Cobrança de escanteio Afastou a zaga Do Vasco Agora o saldo do Flamengo É de 19 gols Tem 24 De saldo O Vasco A diferença aí É de 5 gols O Flamengo teria que reverter Essa vantagem de gols Não só vencer Como reverter Essa vantagem E ainda Lutar no tribunal É No tribunal Ganhando os pontos Do jogo Quando o Cabo Frio O resultado é 1 a 0 Portanto Aumentaria um gol Até o saldo Teria mais um gol aí Olha o Paulo Miranda Bateu em cima do Enio Soltou Olha o Romário Aumenta aqui Ajeitou Foi desarmado Não sei o que eu repito Eu acho que é fácil Para o Flamengo Até ganhar os pontos No tribunal Difícil é ganhar os 3 pontos Dentro do Vasco Porque sem esse Não adianta O empate É e principalmente Pelo placar Que ele vai precisar Porque ele não vai precisar Só vencer Ele vai precisar Por 2 gols Que é muito difícil O Flamengo precisaria Vencer o Vasco Por 2 gols de diferença Porque o Vasco Vai com o saldo Ficando como está É lógico O Vasco Tendo 4 gols De saldo De vantagem O Flamengo faz 2 Sobe 2 O Vasco Diminui 2 É verdade Seriam 2 gols Só que o Flamengo Precisaria Mas aí empataria No saldo de gols E o segundo critério É o número de vitórias O Flamengo tem 6 vitórias Até agora O Vasco tem 8 Mas aumentaria para 7 Essa história é muito chata Essa história de Tapetão Aumenta para 7 Com a vitória do Tapetão Vai sendo o Vasco Também aumenta Mais uma vitória É verdade Empata na vitória Vai para o número de gols marcados O jogo endurece O jogo fica difícil Temos o exemplo recente Até mesmo do Vasco Fluminense 3 a 0 Para o Vasco No primeiro tempo O Fluminense Foi para cima Poderia até ter empatado o jogo Flamengo e Vasco Sempre é um jogo difícil Em qualquer situação No momento das duas No momento do Vasco É muito melhor O Vasco é um time organizado O Flamengo ainda não Conseguiu se organizar Aí o Cabo Frio Tente Girou na frente do Amaral O passo foi errado De graça essa bola Para o Felipe Tem o Pedrinho disparando Pedindo lançamento Bola para ele Pedrinho Tem o Romário do outro lado Aí o Pedrinho Se livrou da marcação Do Reginaldo Grande jogada Invadiu Olha o cruzamento É para o Romário Pode fazer Matou no peito Ajeitou Aí perdeu o ângulo Ficou muito marcado Prefere tocar mais atrás Paulo Miranda Tocou com o Romário Linda tabela Vai sair mais um Gol É do Vasco Paulo Miranda Marcando o quarto gol Do Vasco Marcando seu terceiro gol Do campeonato carioca 17 minutos do segundo tempo 4 para o Vasco Olha só que tabela Bonito O toque é maravilhoso Do Romário Pé esquento na bola Vencendo o goleiro Enio Enio 4 para o Vasco Desse turno Desse turno Pelo menos Da Taça Guanabara É um dos grandes nomes Do Vasco E está perfeito De lateral direito Às vezes o Vanderlei Fica buscando Evanilson Na Alemanha Não sei o que Não precisa não Tem o Paulo Miranda Se o Cafu Se o Cafu não puder vir Só levar o Paulo Miranda Excelente na marcação Ótimo no apoio Jogador com visão de jogo Para mim é um dos grandes destaques Do time do Vasco Nesse primeiro turno Pedrinho Olha só o Vasco de novo Tudo começou com o Pedrinho Pela esquerda E aí cartão amarelo Para o jogador do Cabo Frio A falta em cima do Pedrinho Premier Esportes No Campeonato Carioca Olha só o lançamento É boa bola Para o Romário Dominou do lado da área Ainda ele Prendeu Foi para o Dribble É esse canteio Lucas Cartão amarelo Da equipe Do Cabo Frio Para o camisa Número 2 Isael Ao lateral direito Da equipe Do Cabo Frio E daqui a pouco Uma substituição Camisa número 18 Charlie Atacante Na equipe do Cabo Frio Daqui a pouco vai pintar A segunda alteração Da equipe do Cabo Frio Que vem para a esquerda André Biquinho 4 a 0 Vasco Mais uma goleada Do Vasco no campeonato E o saldo aumenta de novo Agora é 25 É de 25 gols Camisa número 8 Entra Alex Oliveira Com isso Felipe Volta a lateral esquerda O Abel está vendo Que pode atacar ali Pelo lado esquerdo Garantir de vez Acordita em todas as bolas É um jogador chato Sentido bom da palavra Porque é um grande marcador O Nasa Olha o Pedrinho Pela esquerda O Tata-te-lá O Tata-lá O Tata-lá do Alex Oliveira Ganha o escanteio O Vasco Você está vendo aí O Alex Oliveira Ele que entrou Quatro número 16 No lugar do Gilberto Quatro número 8 No Vasco Cobrança do Paulo Miranda Alex Oliveira Ajeitou Paulo Miranda Vai mandar para a área De novo Cruzamento É para o Odivan Chegou tocando de cabeça Tranquilidade do Enio Sai rapidinho Com o André Biquinho Vem o Cabo Frio Tirando pelo menos O gol de honra Cacalho Jogador Gabriel Pela direita Levou no fundo Olha o cruzamento Fechado Elton pegou Cadê está jogado Do Cabo Frio Pela direita Só o Gabriel Sempre na habilidade O Charlie fechando Com o perigo O Elton saiu É atrevido o Gabriel O habilidoso Já mostrou no primeiro tempo Mostra de novo no segundo A luta é em glória Um jogador Atacante De time pequeno Fica lá Contra dois zagueiros Como o Odivan E o Henrique Mas o Gabriel É um tipo de jogador Se tiver uma chance Num time grande Pode aparecer No seu futebol Olha o lançamento É muito bom Para o Pedrinho Tocou para trás Era para o Romário Essa bola Saída do Enio Premier Esportes No Campeonato Carioca Novo motor Fire 1.3 16 válvulas Da Fiat Com tecnologia Da Fórmula 1 Charli Boa jogada do Paulo Miranda Ele arrancou Botou na frente Ninguém pegou O Paulo Miranda Olha o Romário Dominou Tem o Paulo Miranda Aberto pela direita Em condição legal O Romário prendeu Aí girou Olha para a posição Dos companheiros Parte mais uma vez Para a segunda marcação Alexandre sempre em cima dele Grande jogada O Romário Caiu na área O Atro Não marcou nada Ficou parado ali Olha só Vamos rever Não houve o pênalti não Foi bem o ar Estava bem colocado O Romário forçou o lance Se jogou Ele é muito bom artista Além de ser um craque Ele simula Essas jogadas Como ninguém No primeiro momento Aqui de cima Eu tinha pensado Em pênalti A impressão Era de pênalti não Mas o Romário Quando chega naquela hora Do corpo a corpo Do entreveiro Com o adversário Ele se projeta Mas não levou o juiz Na conversa não Muito bem O árbitro Carlos Manuel Calheiros Até aqui Ele quando sentiu Que foi tocado Ele imediatamente Ele se projetou E se atirou na área Realmente aconteceu isso Lucas Flávio Júlio E o Gabriel Vai deixando o campo Vai deixando o campo O artilheiro Da equipe do Cabo Frio O Gabriel Camisa número 9 Para a entrada Do 17 Rosias Atacante Entra na equipe É o Rosias Que vinha como titular Acabou saindo E aí o Gabriel Que era o jogador Mais ousado Da equipe do Cabo Frio Tá fora Se pudesse Ele pediria O carrinho da marca Para levá-lo Até o vestiário Aí a cobrança Do Isael Em cima da barreira Pachola Vem pela esquerda Pode fazer o lançamento Para dentro da área Preparou Faz o lançamento Isael Pega a sobra Marcos Pachola Mais de 25 minutos Desse segundo tempo Já vi a marcação De impedimento Do ataque Do Cabo Frio Premier Esportes No Campeonato Carioca Raider Tem sempre um Raider Que é a cara Do seu pé E aí você estava vendo De novo O quarto gol Do Vasco Gol do Paulo Miranda Marcando o terceiro Gol dele No Campeonato Carioca Edimundo tem 7 Romário tem 11 Paulo Miranda Agora tem 3 gols Vamos ver o Alex Oliveira Toca no meio Com Romário Se apresentou Dominou Tentou a devolução Passe saiu errado Zé Carlos Chega primeiro Na marcação Charlie Cacalho André Biquinho Agora a torcedora do Vasco Está soltando os foguetes Que está caindo aqui Do lado Direito aqui Das cabines de TV Do seu lado direito Você que é acidente Do Premier Onde está o goleiro Enio Olha o Romário Dominou Invadiu a grande área Até o Romário Se assustou agora Com essa quantidade toda De foguetes É um perigo isso O Vivo vai ter que Interromper a partida Porque não é só Pela fumaça não Isso pode atingir Algum jogador Com certeza O Romário até levou Um susto ali Na hora que ele viu Um dos foguetes Passando ali Muito perto dele Não tem sentido O torcedor do Vasco No ataque do Vasco Soltar esses foguetes Felipe Pedrinho Dominou Bateu em cima Do Enio Acabou soltando Ali pro meio Da grande área Olha só O Charre Dominou Acabou frio Veio Henrique Acabou cometendo A falta E vai sair Cartão amarelo Vai sair o cartão amarelo Pro Henrique Vamos ver se o Arthur Vai aplicar o cartão Tá com o cartão amarelo Na mão Agora sim Amarelo aí pro Henrique Tá certo o árbitro Outra vez Bem aplicado o cartão Henrique foi no corpo Do adversário Para interromper a jogada Agora É até lamentável Que aconteça isso Da torcida jogar Fogos para dentro de campo E que o jogo prossiga Que o árbitro faça de conta Que não tá acontecendo nada Essa sim É a primeira Grande falha dele Vai pra Cobrança Luisael Tem o Pachola também Que bate com o pé esquerdo Falta que favorece o camufrio Chegamos a 28 minutos Desse segundo tempo Vai o Pachola Bateu direto Direto pra fora Tira de meta Confirmação do cartão amarelo Pro Henrique Os torcedores continuam Soltando os foguetes Agora tá Um fumaceiro só No campo de ataque do Vasco O Deninho empata pro Olari Fluminense fez 1 a 0 Olari empatou Na rua Bariri Realmente esse primeiro turno Uma campanha muito ruim Do Fluminense Olha o Amaral Rolou no meio Tá difícil de ver Alguma coisa agora Incrível como o Áfrio Ainda não parou o jogo Alex Oliveira Batendo Ele tava por ali Olha parece que agora O Áfrio vai parar Vamos ver Agora demorou demais Até pra parar o jogo Tá faltando só É incendiarem A rede O gol Alguma coisa assim Incrível Incrível Não dá mais pra Não tem mais visão Aqui de cima É lamentável Que a diretoria do Vasco Permita esse 3 a 1 para o Flamengo E o Reinaldo Acaba de fazer O quarto gol Para o Flamengo O Flamengo também Tá goleando Você tá vendo aí Olaria 1 O Fluminense também 1 E o Reinaldo Marcando o seu Nuno gol No Campeonato Carioca Fez o quarto gol Do Flamengo Lá em Bolsa Bonita 4 a 1 Flamengo em cima do Bangu Pachola Rolou no meio André Biquinho Prendeu Bateu pra fora Era o número 17 Rogers E com esse gol Do Reinaldo Talvez se explique A preocupação do Romário No intervalo Da partida E saber Quem fez o gol Do Flamengo No empate 1 a 1 Naquele momento É, não tem nada Definido, claro O Romário hoje Fez o seu décimo Primeiro gol E o Reinaldo Fez o seu nono gol A disputa Tá aí mesmo Pela artilharia O Edmundo tem Sete gols No Campeonato Mas o Edmundo Só volta agora No segundo turno Charler Pachola Reginaldo André Biquinho Agora tá mais recuado André Biquinho Tem o Charlie E também o Rogers Mais à frente Na equipe do Cabo Frio Agora André Biquinho Cacalho Reginaldo Bom toque na direita Melhor pro Vasco De novo Tranquilidade aí Do Nasa 4 a 0 O Vasco Em cima do Cabo Frio Essa é a penúltima Rodada do Campeonato Carioca Domingo tem Vasco e Flamengo No Maracanã E aí sim A torcida do Vasco Quer fazer uma grande festa Quer comemorar o título Tá quase chegando Olha o Romário Dominou dentro da área Acabou sendo desarmado E o Amaral Que raça do Amaral Chegou no carrinho Desarmando Mesmo assim A bola do Cabo Frio De novo com o Pachola Mas o Flamengo Também tá fazendo A parte dele Claro que tem aí Que tem os pontinhos Os dois pontos Preciosos Contra o Cabo Frio Agora o Foguete Foi aqui no meio de campo Mas de qualquer maneira O Flamengo Tá vencendo o Bangu Por 4 a 1 Rodgers Israel Rodgers André Biquinho Pedindo na frente O lançamento Era pro Charly Dentro da área Bola de graça Com o Tom No Miranda Que fez um belo gol O quarto gol Do Vasco Olha o Tuta Fazendo o quinto gol Do Flamengo Aí 5 para o Flamengo 1 para o Bangu Gol do Tuta Vai pra saldo 22 Agora O Flamengo Agora tendo algum dirigente Lá pedir para a torcida Do Vasco Parar Com os fogos Tem uma Grupo aí Com repórteres Olha só o Amaral Tocando com o Romário Pode marcar mais um Bateu no canto O Enio Defendeu Foi no canto direito Espalmou Jogou pra fora Tá aí a repetição Pra você O Romário Batendo O Enio Pegando É mesmo o que Falta um pouco Mais de 10 minutos Para o jogo acabar Espera um pouquinho Depois faz a festa Foi o próprio Orico Miranda Que foi até ali Junto do Alambrado Pedir que a torcida Pare com os fogos Romário Ajeitou de novo Pé direito Gol Romário É do Vasco Marcando o quinto Gol do Vasco Aqui em São Januário Aos 34 minutos Tá aí o Romário Bateu Pé direito Na bola No canto esquerdo Do goleiro Enio Que nada pôde fazer Ficou parado Bola rasteira Romário Décimo segundo Gol dele Artilheiro isolado No campeonato Tá aí o craque Artilheiro Romário 5 a 0 Vasco Aí o lançamento Pra dentro da área Telmo Zanini É outro golaço Do Romário Aquele gol Que parece Uma tacada De sinuca Ele fica Procurando o ângulo Calculando E quando manda Manda aquele tiro seco Olha só O Rodgers Quase marcou agora E assustou o Elton Desculpa Telmo Mas eu tive que te interromper Porque eu quase vi Essa bola lá dentro Tá certo Olha o toque na direita Amaral Vem o lançamento Por baixo Que funciona pro Romário Agora independentemente De qualquer coisa Tem um outro detalhe Importante aí O Flamengo Marcou o quinto lá O Vasco Marcou o quinto aqui O clássico de domingo Vai ganhando motivação Porque as duas equipes Estão goleando E o Flamengo O Flamengo tá goleando E o Flamengo tá goleando o Bangu O Flamengo e Vasco É um outro campeonato Premier esportes Do campeonato carioca Terra A internet Mais sua do que nunca Aí você curtiu de novo O quinto gol do Vasco Segundo do Romário É de novo o Eiro Baixinho com a bola dominada Tá aí o Romário Botou na frente Lá pro Pedrinho Quase ganhou o lance Ele tava ali atrás Do jogador do Cabo Frio Por muito pouco Ele conseguiu a roubada Marcos Reginaldo Olha só como o Vasco Aperta no campo de ataque E quer mais gols Mesmo porque Com certeza tem alguém Avisando pros jogadores A cada gol do Flamengo Com certeza alguém Deve avisar Olha, saiu o gol do Flamengo Vamos marcar mais Rodgers Dominou na entrada da área Tentou bater pro gol É duro na marcação O Henrique Conseguiu ganhar pelo Vasco Felipe Uma pena que a gente Não tenha o scout Nesse jogo de hoje Porque Com certeza Uma das partidas Com o menor número De faltam Do campeonato Carioca Amaral Rolou na frente Era pro Romário Na verdade Poucas faltas Dando muito Mas 20 ou 25 Falta O Cabo Frio Perde Mas o Cabo Frio Tenta jogar futebol Ele continuou no segundo tempo Indo pra cima do Vasco Chutando a gol Criando oportunidades Não teve sorte Porque até Teve duas boas situações Aí no segundo tempo Mas é um time Que não dá pontapé Não parte para o antevogo Toca bem a bola É aquela história Pede de 5 a 0 Mas procura jogar Procura mostrar Alguma coisa de útil E vem o Rodgers Pela esquerda Aí o cruzamento Rasteiro Tentou dominar ali O André Bequim Tava muito marcado Ele vai pro Vasco De novo Sai jogando na velocidade Com o Amaral Toca no Alex Oliveira E mais um do Tuta Sexto gol do Flamengo E Moça Bonita 6 a 1 Flamengo Vai ser um jogo Sensacional domingo Olha o Pedrinho Invadiu a grande área O cruzamento É bom Olha o Romário Tentou ajeitar Tentou ajeitar ali pro meio Ali quase na entrada Da pequena área né Tá revendo aí Olha só A puxada que o Romário Deu na bola Vai ser bonito Mais uma vez Paulo Miranda Vem no fundo Faz o cruzamento É bom Passou ali pelo Viola Aí ó 6 a 1 Flamengo O Bangu foi aquela coisa Foi só passar um boi Que depois passou a boiada É É verdade E saiu na frente o Bangu né Fez 1 a 0 Flamengo agora 6 a 1 Nesse ponto Cabo Frio Pelo menos Tá sendo mais regular Foi levando os gols Aos poucos Falta em cima do Pedrinho Foi puxado pela camisa Você viu de novo a falta Antecipação do Alexandre O saldo do Flamengo aumenta pra 23 né Só que é importante a gente destacar O saldo do Vasco aumenta pra 20 5 a 0 O saldo tá meio equiparado né O Flamengo tem possibilidades Olha o chute Grande defesa do Enio Vai fazer o Viola Tocou de cabeça pra fora Que chance incrível Agora teve o Vasco Alex Oliveira mandando a bomba Enio fazendo uma excepcional defesa E a bola ficou de graça com o Viola Tocou E a bola pra fora Esperou a bola quicar o Viola Respirou fundo Teve todo o tempo do mundo Cabeceou mal Viola Tá querendo mais um Olha o Viola Pelo meio ficou difícil Dois jogadores em cima dele 40 minutos e meio Desse segundo tempo 5 a 0 Vasco Rodgers Cacalho Um lançamento muito ruim Premier Esportes no Campeonato Carioca Interligue 23 São Paulo, Rio de Janeiro 15% mais barato Olha não tá valendo nada aí Porque o Pedrinho Há muito tempo já tá impedido Quarto atendeu ali O aceno do seu assistente Chegamos a 41 minutos Flamengo tem Flamengo e Vasco Olha O jogo que realmente vai pegar fogo Flamengo tá goleando 6 a 1 em cima do Bangu E o Vasco E o Vasco E o Vasco também tá fazendo a sua parte 5 a 0 em cima do Cabo Frio Olha o cruzamento fechado Voa em cima da linha o Nasa Olha a bola entrando E o Henrique acabou afastando Quase o primeiro gol do Cabo Frio Na partida Estamos revendo o lance Essa bola já tinha passado há muito tempo Pelo Elton Nasa chegou tocando de cabeça Houve trombada ali O Nasa ficou caído O Elton também Impressionante Parece que o Cabo Frio cresce Quando joga Contra os times grandes Olha aí Encerrado o jogo do Botafogo Botafogo Já não tem mais chances De conquistar o título 1 a 1 com o América Já tá fora Agora a briga entre Flamengo e Vasco Assim mesmo Se o Flamengo conseguir os pontos Do Cabo Frio Agora realmente o Cabo Frio Tá aí tentando o gol Nesse finalzinho Um cruzamento Bola passou pelo Alexandre Chegamos a quase 43 minutos Portanto o jogo encerrado 1 a 1 Botafogo e América O Flamengo vai vencer o Bangu Por 6 a 1 Olha o Romário Partindo com a bola dominada Prendeu Rolou na frente Que bolão Pro Amaral Saiu o Enio O Enio ficou uma fera Com o Amaral Porque disse que o Amaral Deixou o pé ali Mas na verdade Levantou a perna esquerda Passou ali pelo Enio Não houve intenção ali De uma falta De atingir o goleiro Pelo menos me pareceu Que não houve intenção Charlie André Liquinho Se aproximando da grande área O André Liquinho Enquanto tentou o drible O Henrique chegou O Arthur estava em cima do lance Marcou a falta Realmente ele usou o braço direito Para empurrar o André Liquinho O Henrique Que já tem cartão amarelo Na partida Dois do Romário Um do Viola Um do Odivan E um do Paulo Miranda 5 a 0 Vasco Cobrança do Isael Ali é ótimo Para quem bate com força De pé direito A barreira do Vasco Com dois jogadores Protegendo o canto direito Do Elton Vamos ver agora o Isael Empogou muito mal Cabo Frio Que justamente enfrenta O Botafogo Na última rodada O Botafogo Já sem pretensões Nesse primeiro turno Sem chance alguma De conquistar o primeiro turno O Botafogo ainda tem Uma motivação Para essa partida E é o fato De conseguir o segundo lugar Do turno E é importante Porque Numa combinação Feita entre os presidentes Dos quatro grandes clubes Antes do início Do campeonato Ficou decidido Que o último clássico Do segundo turno Seria disputado Entre o campeão Do turno E o vice-campeão O Vasco goleando É um clássico espetacular Emocionante E nós confiamos plenamente Na capacidade de jogadores Do Vasco Está aí o técnico De um dos gols Da equipe vascaína Hoje O Vasco fez o papel Dele aqui Não, Edvão? É, graças a Deus Conseguimos Fazer um bom placar Né? Isso é o mais importante Agora Nós estamos Trabalhar pensando No domingo E esse clássico De domingo O que a gente pode esperar Dele Entre Vasco e Flamengo Uma bela partida Como sempre É sempre uma bela partida Vasco e Flamengo Uma dificuldade Muito imensa Mas O nosso time Está trabalhando Com seriedade Com humildade Assim em tudo O Vasco da Gama Tem que se preocupar Com essa situação De tribunal Que o Flamengo Está entrando Ou, Edvão? Acho que lá Não tem que se preocupar Com o tribunal O mais importante Nós estamos fazendo Nosso papel Acima de tudo E não Preocupar com o tribunal Sabemos que o Flamengo Quer buscar um pênalti Com um ponto Que é impossível Mas só porque Jogou em 90 minutos E empatou Aí eles Estão inventando Acima de tudo Que o goleiro Jogou em regular E o próprio Pachola Amigo meu Que joga No Cabo Friense Falou que o goleiro Já vem jogando Desde o ano passado Então Eles agora querem alegar Que houve algum problema Com o goleiro Mas não houve problema Caiu o Vasco Jogadores do Vasco